Olá, pessoal, tudo bom? Gente, hoje a Dani está participando do vídeo, né? Não poderia deixar de participar, até porque vocês viram aí na chamadinha do vídeo. Não se preocupe, a gente já vai explicar, a gente vai ficar enrolando aqui. Não, como a Dani tem vergonha, então eu vim para poder ajudar a contar essa história. E hoje, dia das maias também, né? É, especial, né? Vocês vão entender tudo. Ó, não repara a bagunça, não. Porque a Dani falou, meu Deus, está aparecendo a bagunça. Isso aqui, gente, é porque fica os brinquedinhos do Antony, a gente vai liberando aos poucos os brinquedos que ele ganha. Então, por isso que está assim em cima, né? Porque brinquedos ainda dá festa, né, amor? E dá para perceber que aqui é o quartinho dele, né? É, e a gente teve que gravar no quartinho, porque lá onde a gente grava não deu, porque o vizinho está escutando uma música muito alta. E atrapalhar tudo, e a gente quer fazer esse vídeo hoje, soltar hoje para vocês, tá? Vamos lá, eu vou contar rapidinho aqui, vou parecer o meu professor. Vamos lá de novo, vamos para a novidade. É, gente, olha só, Dani estava passando muito mal, e a gente já estava um tempinho, acho que teve tudo a ver, olha como é que o destino... Lembra que é muito... É, olha como é que o destino colaborou. A gente está fazendo o quarto do Antony, não é essa a intenção, hein? É só porque o vizinho mesmo está escutando música alta, e a gente tem que ficar aqui para ficar isolado, abafado. Mas tem tudo a ver, por quê? A gente estava pensando em dar um irmãozinho para o Antony, já tem um tempinho. E aí, quando foi em fevereiro, né, amor? Janeiro, fevereiro, a gente estava ensaiando, tentando. Em fevereiro, a Dani, a menstruação dela atrasou, então a gente ficou otimista. E agora, vamos lá, vamos fazer um teste... Para março, isso. Para ver se iria... Se iria estar grávida ou não. Se iria estar grávida ou não. Então, o primeiro teste que ela fez foi o de urina, deu negativo, mas a Dani continuou com toda aquela sintomatologia de uma mulher grávida. Então, a gente pensou, bom, ela está grávida mesmo, foi até a gente pensando, né, que teria já engravidado. Aí, foi até a médica dela, comentou toda a situação. A médica foi e falou, olha, vamos fazer exames mais específicos, e pediu... O exame de sangue. Não, antes você tinha feito uma trans, né? É. Uma transvaginal. É, uma que isso foi. Até porque o primeiro tinha dado negativo, então ela comentou aí, fez a... Ainda tínhamos uma esperança. Ela tinha pedido a transvaginal e tinha pedido também o exame de sangue. Só que eu pensei assim, ou ela queria um ou outro, né, eu não sabia que ela queria os dois juntos. Aí eu fiz primeiro a transvaginal e mostrei... Depois fazer o de sangue. É, para depois fazer o de sangue. Aí eu mostrei a transvaginal para ela e não tinha nada. Só que ela... Deu negativo. Deu negativo, pô. Mas mesmo assim, ela ainda queria o de sangue. Isso, até porque, lembrando que, como a Dani estava passando mal e a Dani tinha outras coisas ginecológicas para resolver, ela ia fazer um tratamento para a Dani, e aí tinha que ter certeza que a Dani não estaria grávida. Então, ela olhou a trans, já tinha feito de urina negativo, fez a trans negativo, mesmo assim ela falou, Dani, vamos fazer um beta, que é específico de sangue para a gravidez. E aí fez o beta, qual foi o resultado, amor? Negativo. Negativo. Aí a gente ficou, pô, três exames negativos, acabaram as esperanças. A Dani entrou num tratamento, fez um preventivo, né, que chama, né? Que aí teve que fazer um suave, por isso que ela tinha que se certificar antes, que a Dani não estava grávida para poder, não ter nenhum risco para o bebê, se caso ela tivesse, né? Aí passou o tratamento, inclusive passou o tratamento hormonal com... Anticoncepcional. Anticoncepcional, para poder regular a menstruação, para a gente tentar novamente, né? Num futuro próximo, mas deixar isso para o futuro. E aí a Dani continuou passando muito mal. Gente, eu tenho todos os exames aqui, eu tenho um exame de sangue negativo. É, tá até aqui, não vai ser preciso mostrar para vocês, que vai ficar, vai demorar muito, vai ficar com as letras pequenininhas, mas tudo negativo. É, eu tenho a ultra negativa, aí vai, mudou de novo. E aí, entrou um tratamento. Eu acho que uma sabedoria, assim, de mãe, né? Uma coisa de mulher. Uma coisa de mulher, ela pensou assim, ah, eu não sei, eu tô passando mal e tal. A gente começou a ficar muito preocupado, porque como ela fez esses três exames em negativo, a gente foi pensando em outras coisas que poderiam chamar atenção com aquela sintomatologia dela, todos os sinais clínicos que ela estava tendo. Já que não é gravidez, a gente ficou pensando em outras situações. Chegamos a pensar que ela tinha Covid. Tinha pego Covid de novo. Tinha pego Covid, porque a noismia mudou aquela questão do paladar e do cheiro. Então, a gente pensou, será que você tá com Covid e tal? E a gente tinha que marcar outros médicos. Eu tava fazendo um tratamento com gastro, então pensei em levá-la no gastro, porque ela começou a ter muita azia, um desconforto esofágico, né, amor? Tinha um refluxo. E eu tava assim, cansada, eu tava muito cansada, com muito sono, muito enjoada. Aí teve um dia que eu tava... Doi de cabeça também se sentindo. Aí teve um dia que eu tava aqui em casa, e aconteceu o que aconteceu com o Anthony, que eu me enjoei do café. E eu gosto muito de café. Tipo, eu bebo uma garrafa de café, durante o dia eu bebo, acho que, uma garrafa de café. Então, assim, eu não queria tomar café. De jeito nenhum. De jeito nenhum. E queria tomar sorvete, com a gelada. E lembrando que a Dani, ela, nesse processo todo, mesmo com os três exames negativos, ela ficava dizendo, eu tô grávida. Eu acho que eu tô grávida, eu acho que eu tô grávida. E eu já estava... Uma vez eu até falei pra ela na cozinha, eu falei, Dani, se você estivesse grávida, a gente ia ficar despreocupado, porque a gente ia associar todos esses sintomas à sua gravidez. O problema é que você não está grávida, então tá nos preocupando. A gente já tá pensando assim, meu Deus, o que é que pode estar acontecendo? E aí, a Dani, por conta própria, ela falou assim, não, não vou seguir com... Tomando anticoncepcional, deixo minha menstruação descer, depois eu faço tratamento, não vou seguir com tratamento. Aí um dia, ela continuando com os sintomas, um dia eu cheguei da faculdade, ela falou assim, mô, eu ainda estava na rua, né, ela me ligou, falou assim, traz um teste de farmácia, desses de gravidez de farmácia. Eu falei, não, Dani, mas pra que que eu vou levar isso? A gente já tinha marcado uma outra de abdômen total pra... Seria pra terça, né? Aí depois eu adiantei pra cima. Eu adiantei. De abdômen total pra ver, porque a Dani já teve umas dorezinhas no rim um tempo atrás, uns probleminhas com cálculo. A gente pensou em outras coisas, e ela uma vez chegou a falar que estava doendo por aqui. Então a gente já estava perdido. Meu Deus, o que que está acontecendo? Eu cheguei a pensar assim, vamos marcar no meu gastro pra você ir lá, pra gente conversar tudo com ele, falar desse refluxo e tal. É, então, enfim, filhos, não me gostou muito grande. E aí a Dani, eu falei que não ia trazer. Ela ligou pra minha irmã, que estava também andando na rua, perto de farmácia, e falou pra minha irmã trazer um exame pra ela. Porque nossa, a outra, a gente, do abdômen total, a gente ia bater na terça. Foi. A Dani fez o exame daquele da farmácia, né, de colocar ali o palitinho no xixi. Na urina, aham. E aí, deu, ela deu um grito no banheiro, a gente saiu correndo. Eu e minha irmã, porque pensava, meu Deus, o que que aconteceu? Aí ela falando, oi, não, a Yara já sabia, a Yara já sabia porque ela tinha comprado o teste, só que eu não falei pra ele, porque como ele já tinha falado que eu não ia comprar, porque eu não estava grávida e tal, aí eu então falei pra Yara e fiz o escondido dele no banheiro. Então, a Yara, quando eu gritei, a Yara já sabia. A Yara imaginou, né, porque eu não, eu saí correndo, meu Deus, aconteceu alguma coisa, esse carro no banheiro, imagina a cena, pessoal. E aí, nós adiamos, ao invés de fazer a outra, não, aí no exame de urina da farmácia, deu positivo. Isso, aí deu positivo, não da farmácia. Então, como deu positivo, eu consegui remarcar pra sexta-feira uma outra, adiantar pra sexta-feira a outra, né, porque aí eu queria saber e tal. Então, quando eu fui no médico, porque eu fui no mesmo médico, porque eu fui na primeira vez que deu negativo, então, quando eu já entrei, assim, no consultório, eu já falei pra ele, eu falei assim, olha, tem neném aqui, você não viu, mas tem neném aqui. E aí, vou botar do café, café. Então, vou fazer o seguinte, eu vou dividir com vocês o resultado da, da outra, dê uma olhada agora. vou pulando, então, não sei, mas assim, teria como saber mais ou menos da cinco, quanto tempo ele tem? pode ser que é o dono, eu vou aguardar, vai fazer isso. Tá aí, viu? e eu fiz o preventivo ainda, porque como deu negativo, o teste de, o que eu fiz aqui, o exame de sangue, eu ainda fiz o preventivo, o preventivo eu fiz, procurando, não lembro. Não lembro. Esse, o meu? É, mas, é aquilo ali, né? Quantos centímetros que tem aproximadamente? Não tem nem noção, né? Centímetro, ele tá com, um centímetro, um vírgula, três centímetros. É, meu Deus. Que tia, que tia. Não é bom, não é mesmo. Viu, pessoal, que incrível? Então, era um bebezinho, o tempo todo, agora como, a gente tem que, como vai te explicar isso? E detalhe, a Dani, faltava dias pra já completar dois meses, quando a gente fez essa outra que você acabou de ver aí. Porque quando a gente viu que tinha um bebê, a gente então pensou assim, então esse bebê foi concebido nesse processo? Não, ele já tinha sido concebido, concebido lá no carnaval, lá no carnaval. Foi o amor de carnaval. Tava grávida, não sei por que no beta não apareceu, na outra outra não apareceu, no diurina não apareceu, não sei, coisa de Deus, que é isso aí ele pode explicar pra gente. mas é essa novidade, eu achei muito sensacional poder dividir com vocês. Agora, nesse exato momento, a Dani já passou dos três meses, então a gente achou seguro contar, já fez translucência no cal, já fez alguns exames específicos, porque a gente saiu do consultório de um, já entrou no consultório de outro, do obstetra, já pra começar toda a bateria de exame, já que ela já ia completar, faltava acho que três dias pra completar, há dois meses. Sim, é. Então a gente já seguiu com todo, todo o movimento aí, não só de exames, de úteros, essas coisas, como o movimento aqui pela casa, agora a gente já tá esperando. É, então a gente assim, vai sempre compartilhar coisas aqui com vocês, que a gente sabe que vocês gostam, fora coisa de cachorro também, né, porque o Leonardo tá sempre aqui ajudando, e dando dicas, né, falando sobre cães, sobre a rotina, rotina de cãezinhos com vocês, então de vez em quando, quando eu aparecer aqui pra vocês, vocês já sabem, vai tá mais inchadinha, vai tá com a barriguinha maior, quer dizer que vocês tenham carinho enorme pela gente, e a gente por vocês também, por isso que a gente tá aqui dividindo isso com vocês. Eu, assim, aqui no canal, eu apareço pouco, né, então eu faço mais coisas lá no Instagram, e aí a gente vai compartilhar também coisas com vocês lá no nosso Instagram, que é Família Léo e Dani, então quem quiser acompanhar também a gente... Eu vou colocar por aí pra vocês ver como é que é o Instagram. O Instagram é bem fácil, tá bem aí, então coisinhas assim, de cachorro, aí a gente vai dar uma misturadinha, tá bom? porque tem gente que gosta, tem gente que fala, Léo, compartilha aqui no canal, que eu assisto mais o canal e eu gosto de saber. E vocês têm que saber mesmo. E tem gente que também vê lá o Instagram também, e daqui a pouco tem um membro novo e vocês... Ué, como que eles não contaram? Como que eu não tô sabendo que vai ter um irmãozinho? Eu quero que vocês aproveitem e coloquem aqui pra mim nos comentários o que que vocês acham? Se vai ser um menininho ou uma menina? A gente ainda não sabe. A gente não sabe. A gente até tentou saber na outra. Tem como fazer sexagem, né? A gente sabe que tem como descobrir agora, mas a gente não quer. Porque deixar pra quando for fazer a morfológica, daqui a algumas semanas, aí a gente vai descobrir junto e vai compartilhar com vocês. Mas por enquanto, enquanto a gente não sabe de fato o que que é, coloque aqui o que que vocês acham, o que que vocês estão sentindo aí do outro lado da telinha, se o Antony vai ganhar um irmão ou uma irmãzinha, né? A gente até pensou em alguns nomes aqui, tá? Era isso, né amor? Então é isso, gente. Muito obrigada pelo carinho de todos vocês e um feliz dia das mães pra todos vocês. Mãezinhos de... Bebê humano. Bebê humano. Mãezinhos de cães. De cães, de gato. De qualquer bichinho que vocês tenham e que tenha muita saúde pra todos vocês. Que vivam bastante. Viva bastante. Tenha muita, muita saúde mesmo, que é o que importa. Beijo, gente. Já vou ficar aqui idealizando, imaginando as coisinhas, as bênçãos que vocês estão mandando aí, que eu sei que vocês sempre fazem isso, porque por isso que a gente colocou no novo Instagram Família Léo e Dani. A gente tentou colocar até Família Ralf Imperador. Não, não. Conseguiu, mas ficou ótimo. Família Léo e Dani, procura a gente lá, porque a gente se sente mesmo uma família nesse canal. Beijo no coração de vocês. Beijo. Feliz dia das mães pra todo mundo. Tchau. Até o próximo vídeo. Tchau. Obrigada. Tchau. Tchau. Obrigado.